fala galera o que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de new star socket 5 galera e esse galera pedindo a vocês se inscrever no canal galera deixa o like vocês compartilha compartilha nas redes sociais divulgar galera divulguei para os seus amigos e esse é galera no último vídeo a gente foi mal a gente foi muito mal porque a gente se machucou foi o vídeo de sexta-feira a gente não foi muito bem esse vídeo aqui bora tentar reverter o que a gente fica a gente filho não te pegar mas primeiramente eu vou começar aqui comprando alguma coisa aqui para tirar o estresse da gente aqui agora comprar essa televisão aqui e bora comprar esse relógio já comprou que o relógio beleza e bora comprar que esses dois brincar só pra gente se distrair a gente só destrae se comprando coisa embora também comprar isso aqui pronto a gente comprou tudo que tem que comprar de nossa energia para baixo não sabia que comprar as coisas perdi energia não a beleza popular aqui ó a gente sei o que os seus amigos te convidaram para refeição energética ali beleza bora que o que o nosso nosso nossa energia foi lá pra cima hora que por lá porque vai vir agora vai ter o jogo contra a equipe dos santos é líder contra a ficha e lidera ali deixa eu ver que eu acho que dá uma olhada aqui no campeonato vai se pirava vai ser pela copa cara vai ser pela copa aí vai fazer o jogo de volta aqui ó contra a equipe do santo primeiro jogo foi 0 a 0 bora tentar ganhar esse jogo aí pro santo ali tem um azar a gente vai com consegue o título acho então pode levar a cor e que o jogo é dentro de casa ou é dentro da casa deixe para ficar dentro de casa dentro de casa então bora tentar ganhar esse jogo também esse galera funk vamos ali ó pra cima do santo jogo difícil final aí da copa do brasil primeiro jogo a gente empatou com eles em 0 a 0 bora tentar aqui fazer um gozinho aqui a gente tem que ser o melhor da partida aqui bora tentar que eu já pedindo bola aqui ele tocou ali atrás tentei pegar não deu muito certo e a gente tá em perdimento só sair daqui de impedimento ela viu o santo ali pode ser o primeiro chute tiro de meta ali pra fora quase que a gente sofre um gol ali ó ela viu o santo ali novamente no contra-ataque vem tocando bola ali timidamente eu tentei ali mas tô com medo tô com medo dessas divididas aí porque foi assim que a gente ficou machucado no toque de bola no meio pega ali o goleiro da equipe do santo bora tentar fazer esse golzinho sai 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 da nossa marcação pode estar nossa chute pra fora quase que não consegue abrir o placar ali 0 a 0 contra o santo essa final né fossa aqui contra o santo jogo muito difícil para tentar alcançar essa bola aqui não deu tempo pega o santo vem tocando a bola ali fora da área chute de longe faz ótima defesa do nosso goleirão para tentar alcançar essa bola aqui ó não deu não deu pra gente pegar ali ela foi acabou o primeiro tempo aí o santo vem tocando mais a bola no meu campo a gente não consegue furar a defesa deles ó toda vez que a gente pega a bola a gente é desarmado fã que vão aparecer segundo tempo a gente praticamente continua assim a gente vai para os pênaltis aí contra a equipe do santo mas bora tentar fazer o golzinho bora tentar fazer o golzinho ó lá vem o santo ali novamente toque de bola ali no meio pode ser o gol deles cruzamento gira a água do esporte nosso nível tá impedido nossa eu não consigo pegar essa bola né tô num nosso não sei o que tá acontecendo toda vez eu peço a bola eles tocam ou na frente ou nas minhas costas né beleza bora tentar mais contra-ataque ó que sair aqui na diagonal aqui tirar aqui desses dois marcadores pode ser pega o goleiro do santo faz mais um ótimo defesa ali 0 a 0 toca certo boa tô com certo aqui ó o pé da gente bora tentar sair daqui da marcação bora tentar sair da marcação tentar fazer o gol pega novamente o goleiro do santo vem jogando demais o goleiro do santo ali fazendo alta de defesa no campeonato vamos embora tentar fazer esse gozinho um toque de bola aqui na gente mais um outro ataque tiramos de um ali tiramos de outro tiramos de outro pode sair de blando todo mundo aqui tenta passar no meio quase com o nosso combeiro ali finaliza ali ó bora tentar pegar essa sobra aqui quem tá lá dentro o gol do time do esporte pode ser o gol do título aí contra a equipe do santos vamos que vamos lá vamos que vamos ali pra cima do santos vamos que vamos acertar a gente do gol da gente a gente tem que mostrar esse vício que a gente vê aí a gente se machucou-se aí no último jogo que a gente participou aqui foi pela seleção foi pela seleção brasileira que a gente jogou e a gente se machucou reta final já do jogo 0 a 1 a 0 nossa quase uma defesa não foi tiro de meta chutou pra fora muito mole o jogador do santo sei lá muito mole o chute que ele mandava de aqui na frente e assim acabou a gente é campeão aí da copa do do brasil e contra equipe do santo jogando na casa desse gente levantando outra festa galera esse aí mais um título aqui para o nosso currículo bora ver aqui ó primeiro jogo a gente foi 0 a 0 ali contra o santo nessa final da copa do brasil e no segundo jogo um jogo totalmente difícil de jogo apertado a gente consegue fazer 1 a 0 né gente 7.6 no jogo era pra ser mais aqui a gente ficou contra o título ali é e aqui ó você teve um desempenho decente contra o santo você precisa passar mais para impressionar os seus companheiros passar mais o que passar mais a bola deve ser assim que aqui a gente toque mais a bola treinador mais um equipe menos dois fãs menos quatro patinadores nada fama mais nada foi mais fama ali e aqui ó o esporte ganhou a copa fn foi final da copa ali a gente consegue um título a gente agora está aqui ó brigando aqui contra o santo aqui pelo título do brasil o nosso jogo tá difícil de mais 77 77 pontos para cada um ali e aqui ó se o treinador quer que você ajude treinar alguns jovens jogadores e vai melhorar o seu relacionamento aí beleza bora aqui nossa deu uma bugada aqui a gente vai jogar contra a equipe do havaí pelo brasileirão deixa eu ver aqui contra o santo vai jogar aqui ó achei aqui ó vai ser aqui contra o curitiba o santo vai pegar o curitiba aqui se encontra aqui de curitiba curitiba está cadê o curitiba cadê aqui o curitiba ou não achei aqui ó ele está aqui em quinto colocado ali com 34 pontos bora aqui pro jogo contra eles ali contra a equipe do Havaí jogo vai ser na nossa casa com nossa torcida então vamos que vamos ali contra eles tá tudo certinho aqui e esse galera vamos que vamos ali contra a equipe do Havaí ó pelo brasileirão aí a gente devem defendendo ali nosso nossa liderança ali ó bora pedir aqui a bola na frente a gente não consegue alcançar a bola ganhou conseguimos aquele blá tocar aqui na frente olha o chute nossa quase que bota no ângulo ali nosso companheiro ali de equipe ó tem um contra-ataca aqui pra gente bora tentar mais contra-ataca aqui a gente pode sair na cara do gol passamos por dois passamos pelo outro goleiro faz uma ótima defesa ali e quase que bota ali pra linha de fundo ali mas a zaga ali se antecipou e raica bora que bora aqui vamos que a gente tá jogando muito bem contra o Havaí ali vamos que vamos até um lança ali passa perto do nosso coleirão ali ó um belo desarmaz que a gente conseguiu tocar aqui na frente nosso companheiro olha o cruzamento tá lá dentro do time do esporte empate o jogo não já veio empate o jogo não a gente consegue abrir o placa ali 1 a 0 ali contra a equipe do Havaí então que vamos nossa quarenta e pouco de jogo ali já indo para o vestiário ali a gente consegue fazer um gozinho ó tem mais um lança aqui bora tentar o chute aqui de longe tentar o chute aqui de lute na tráfrica quase que ele consegue fazer um gozinho ali nossa já tá ali agora o nosso jogador esse aí final do primeiro tempo 1 a 0 ali contra o Havaí vamos pro seu tempo vamos aí fazer segundo tempo o jogo tá totalmente muito bom pra gente jogando muito bem eu acho que essa contusão que a gente sofreu eu acho que melhorou a gente hein aí ficou muito mais fluente aí no jogo estamos conseguindo pegar mais a bola tocar mais estamos correndo bem tocar aqui na frente nossa ele se saiu da bola ele se saiu da bola ali não acreditou mas beleza essa fã que vão estar muito bem no jogo a mais um contra-ataca que pedi aqui na frente sair na cara do goleiro o goleiro faz mais uma ótima defesa do goleiro um quase que a gente consegue fazer mais um gozinho nossa e pensou que ele é que eu ia pro outro lado mas não fui beleza fã que vão aqui pra gente atende o jogo mais um contra-ataca que a gente armou ali bem rapidão bora tentar fazer esse gozinho aqui a gente invadir na defesa tá lá dentro bora pra torcida bora pra torcida a gente vem jogando muito bem depois que a gente vem dessa contusão aí vamos que vamos eu sei que é o Havaí cara mas a gente joga também muito bem lá contra o Santos que vem ali brigando aí pela segunda posição por isso que eu tô dizendo que a gente jogando muito cara a gente tá jogando muito bora aqui ó bora tentar armar mais esse contra-ataque tocar aqui na frente nossa ele tocou mal, nossa não tá indo muito bem pelo menos a finalização tá sendo aqui 100% bora tentar esse segundo toque vai na bola cara vai na bola ele que não foi na bola ali agora esse aí conseguimos a vitória ali ó vai acabar o jogo 2 a 0 ali contra a equipe do Santos contra a equipe do Havaí vai acabar já o jogo ali ó esse aí final do jogo a gente consegue ali a vitória contra a equipe do Havaí 3 pontinho garantido bora ver lá que o Santos perdeu ou não ali o jogo desse a crescidade a gente perdeu ali a agressividade pra ver aqui ó a gente tá ali na liderança que o Santos perdeu empatou o Santos empatou aqui ó 1 a 1 contra o Curitiba então a gente tá muito mais na frente ali do Santos a gente tá com uma boa vantagem pro Santos estamos com uma boa vantagem aí faltando só 4 rodadas só aí pra acabar o campeonato né esse aí só 4 rodadas deixa eu dar uma olhadinha aqui ó para que eu não estiver falando besteira aqui deixa eu voltar aqui deixa eu ver aqui ó é isso aí não faltam 3 rodadas só aí para acabar o campeonato em pé com vitória depois vem o Palmeiras depois vem o Santos ai já tem um jogo contra o Santos hein é fazer um jogão lá contra o Santos no último jogo para ver que nós nem se perde foi estrela do jogo a gente vem jogando muito bem mesmo esses outros jogos aí então esse galera finalizava por aqui a gente jogou muito bem lá contra o Santos o Santos já vem jogando muito bem aqui pela Série A contra a equipe do Havaí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um desejo a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe na rede social aí galera chiquem seus amigos e até o próximo vídeo fui